Música Deixa eu te querer, deixa eu te amar Deixa eu ser a luz que brilhe em seu olhar Deixa eu te dar o céu e as estrelas que puder tocar Deixa eu te dar um sonho lindo pra você sonhar Eu preciso tocar sua prana e mentira Seu Deus viu e me enloufei, sei Eu preciso dormir e acordar Ao seu lado pode crer É tão bom quando a gente se encontra Até o tempo parece parar Então meu amor vem comigo e deixa Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te dar todo o meu calor Deixa eu te querer, deixa eu te amar Deixa eu ser a luz que brilhe em seu olhar Deixa eu te dar o céu e as estrelas que puder tocar Deixa eu te dar um sonho lindo pra você sonhar Eu preciso tocar sua prana e mentira Seu Deus viu e me enloufei, sei Eu preciso dormir e acordar Ao seu lado pode crer É tão bom quando a gente se encontra Até o tempo parece parar Então meu amor vem comigo e deixa Deixa eu te levar, deixa eu te levar Nas as asas do amor Deixa eu te mostrar A magia e o encanto, o mistério da flor Deixa eu te levar, deixa eu te levar Nas asas do amor Deixa eu te dar todo o meu calor Deixa eu te levar As asas do amor Deixa eu te mostrar A magia e o encanto, o mistério da flor Deixa eu te levar, deixa eu te levar Nas as asas do amor Deixa eu te dar todo o meu calor Deixa eu te levar